Bom, gente, o Rafinha, ele foi vencedor do Big Brother Brasil 8 numa disputa acirradíssima com a Gisele. Rafinha, eu tava dando uma olhada antes de me entrevistar na sua porcentagem. Menino, foi coisa de 50% que você ganhou nos decimais. Foram 15 décimos, na verdade. Meu Deus! Foi na hora do intervalo que, na época, o Pedro Bial falou a galera vota que tá empatado. Não tinha o que fazer. Tinha que desempatar. E aí, nesses minutinhos do intervalo, foi o momento que eu ganhei. Loucura, né? Caramba, loucura. Quando tem que ser, né, Rafinha? A gente vai ganhando o intervalo, se for preciso. E você ainda tem contato com a Gisele? Como é que é? Eu falo com a Gi sempre. Ela sempre me manda mensagem. Ela tá até combinando comigo de ela fazer uma tatuagem comigo. Agora que ela tá prazer. E eu falo com ela direto. A Gi é um amor. Super amiga também. Super querida. Sim. E a sua edição também marcou porque foi nela que começou o Temido Big Fone. Né? Sim. Então, hoje em dia já é louco. Porque a gente nunca espera que ele vai tocar. Eu imagino na edição de vocês. Quando vocês escutaram aquele barulho, vocês entenderam que era um telefone? E como é que foi? Então, foi bem confuso. Porque a gente não tinha essa noção do que podia vir, né? Então, pra gente atender, beleza. Vou lá e atendo. Tanto é que, se eu não me engano, a primeira pessoa que atendeu, posso estar errado, mas eu acho que foi a Bianca. A Bianca, ela atendeu o telefone e ela foi direto pro paredão. Caramba. Eu acho que eles já colocaram um negócio meio ruim no começo. Pra pessoa atender, a gente ia ficar tenso, né? Pra gente saber que é um negócio... Assustar. É um negócio assustar. Rapinha, a sua edição foi bem polêmica. A gente tem personagens marcantes. Olha só, até tenho aqui anotadinho. Porque foi uma galera que marcou bastante, né? Até hoje a gente fala muito não só de você, mas também Gisele, Natália, Marcos, Tati Bione, o Dr. Marcelo, são pessoas que a gente recebe lá na Rede BBB, no G Show também. Como é que é? Vocês têm um grupão de WhatsApp? Então, tinha um grupo, mas era de várias edições. E aí, como fica a mensagem toda hora, eu acabei saindo desse grupo, mas eu tenho contato com pessoas da minha edição. Tipo, eu tenho com o Fernando, com o Felipe, com a Gi. Então, eu converso com alguns, assim, em particular mesmo, sabe? Então, é um lance de grupo. E a pessoa que eu tive mais conflito lá foi o Marcelo, né? O Marcelo, eu e o Marcelo, desde o começo, rolou um certo ciúmes pela Gi, né? Que a Gi ficou um pouco isolada no começo do jogo e tal. E aí, acabou que eu fiquei próximo da Gi, porque eu vi ela isolada. E o Marcelo acabou sentindo alguns ciúmes, alguma coisa. E a gente começou a ter um conflito com a Gi no meio. Detalhe que você entrou namorando, né? Você entrou namorando e, mesmo assim, teve conflito por causa de outro. Imagina essa namorada aqui fora. Foi um cara fiel. Não, e na verdade, não foi só com a Gi ali. Você também teve um trelelê difícil ali também de lidar com a Natália, que você ficava se inspirando e você falava, Ai, meu Deus, me ajuda a ser forte. É que eu não sou muito bom de memória, mas parece que tem um negócio. Eu te ajudo, eu ajudo, te ajudo a relembrar. Hoje temos paredão, né? Rolando já. Temos Babu, Fly e Marcela. Pra quem você tá torcendo nesse paredão pra ficar e quem você quer que saia? Olha, eu, sinceramente, eu espero que o Babu fique, tá? E entre a Fly e a Marcela, em questão de... Eu acho que, assim, eu acho que a que menos errou, a que menos errou, na minha opinião, foi a Marcela. Tá. De opinião. Eu acho que a Fly, ela teve alguns livros, assim, que acho que não pode acontecer, entendeu? Eu acho que ela perdeu a paciência em momentos que ela podia ter calma e conversar com a pessoa. Em vez de sair xingando, gritando. Eu acho que a postura da Fly prejudicou um pouco mais, entendeu? A imagem. Então, assim, eu acredito que a Marcela vai sair hoje. Eu acho que a Marcela vai sair hoje. Sim. Mas, assim, num ranking, na verdade, eu só quero que o Babu não saia. A Paloma Locatel perguntou O que você fez com o prêmio, Rafinha? Essa é uma boa pergunta. Já responde aí pra gente. Cara, você sabe que quando eu saí, aconteceram várias coisas, né? Quando a gente sai de lá, aparece muitas oportunidades de trabalho e tal. E eu tive bastante oportunidade de trabalhar, fazer presenças, festas, viajar bastante. Então, eu passei durante, pelo menos, uns três anos trabalhando bastante com isso. Usando a minha imagem e ganhando dinheiro. Então, tudo que eu ganhava, tudo que eu recebia, eu pegava isso e usava no meu dia a dia. Pra pagar as minhas contas, comprar coisas que eu gosto, comprar um carro. Fiz algumas propagandas também. E aí, eu falei, pô, chegou uma hora que eu vou precisar dar uma descansada. E vou investir isso em alguma coisa mais sólida, pra não ter perigo de eu gastar. Então, eu pensei pra alguns imóveis, pra eu não precisar ficar... pra não mexer nesse dinheiro, entendeu? Eita, que o copinho tá cheio, então, ainda, é, Rafinha? Eu imagino que nem imóveis. Tem um imóveis aí no meu nome. Eu montei estúdio de música também, em Campinas. Montei estúdio de tatuagem. Trabalho como tatuador, né? Olha só, a gente agora, pra falar um pouquinho mais dessa edição bombástica, tem alguma coisa que te marcou mais? Alguma festa, algum big phone? A gente, todos os dias, a qualquer momento que a gente entra no pay-per-view, tá rolando alguma discussão, tá rolando alguma coisa interessante pra ver. Talvez seja até difícil pontuar apenas um momento marcante, mas se você parar pra falar, se terminasse hoje, e você tivesse que parar pra falar dessa edição, você ia falar assim, não, o BBB 20 marcou por causa disso e disso e disso. Você gostou dessa dinâmica pra começar aí, entre pipoca e camarote? Me conta. Gostei da dinâmica. Que nem eu falei lá, quando eu fui no Rede BBB, eu fiquei meio apreensivo, por conta de, pô, entrar pessoas famosas, pessoas anônimas, assim, eu falei, pô, o que vai dar isso? Eu mesmo, se eu tivesse na pele de algum pipoca, eu ia ficar, né? Eu ia ficar igual a Marcela, a Thelma e a Gisele ficaram no começo ali. Sim. Com certo receio de se aproximar. Gostei da dinâmica. Não duvidei que poderia dar um jogo bom, até porque eles não iam fazer uma edição que desse o negócio errado, né? Então, assim, achei que foi legal, curioso, foi interessante. Acho que foi marcante pro BBB 20, como uma edição comemorativa, né? Gostei. Agora, um momento que eu achei bem marcante, que logo no começo foi aquela hora que o Daniel chegou com a Ivy na casa e falou pras meninas tudo o que tava acontecendo, e ali parece que o jogo mudou completamente tudo. E ali parece que todo mundo passou a se interessar mais. Então, eu acho que nessa edição, eu acho que o momento mais marcante pra mim foi esse momento da chegada da Ivy e do Daniel com as informações e as meninas se unindo ali, né? Toda aquela parada. É, eu acho que duas coisas que marcaram muito essa edição foram justamente essas dinâmicas, né? Da casa de vidro e do quarto branco também, que todo mundo meio que pedia, né? Por favor, tem que voltar. Bacana que eles trouxeram isso de volta. O quarto branco foi legal, mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais assustadora. Um pouquinho mais assustadora. Ai, meu Deus do céu. Agora que você tá aqui fora, você quer que assuste, né? Rapinho, eu vou fazer aqui um quiz BBB pra testar os seus conhecimentos sobre Big Brother, tá? Inclusive, a galera já tá mandando aqui também as opiniões. Tem gente que é Fica Fly, Fica Babu, Fica Marcela. Tem gente que é fora Marcela, fora Fly. Eita, que tá uma loucura esses comentários. A galera já demonstrando aqui suas torcidas. Podem mandar, viu, gente? Ó, vamos começar então. Rapinho, a pergunta número 1. Na primeira edição do BBB 1, um animal habitava a casa junto dos brothers. Qual era esse animal? Eita, que ele não precisou nem das alternativas, minha gente. O Rapinho já é BBB maníaco, é verdade. Foi um cachorro. Inclusive, era uma cadelinha mole. Gente, que loucura isso. O público escolheu numa votação, ó. Um pet pra fazer companhia, os confinados, por 15 dias. A mole foi a mais votada pra entregar a casa. E essa cachorrinha, ela ficou mais próxima do Caetano, que era um participante de cabelo um dia. Sim, eu ia amar. Eu ia ficar louca se tivesse uma cadelinha na minha edição, gente. Vamos lá, um pontinho pra você já. Pergunta 2. Quantas pessoas foram emparedadas no primeiro paredão do BBB 19? Letra A, 3 pessoas. Letra B, 5 pessoas. Ou letra C, 14 pessoas. 14. 14 pessoas. Gente, que loucura. O BBB 19 chegou trazendo essa dinâmica totalmente inovadora, colocando todo mundo no paredão. E quem saiu foi o Vinho. Exatamente. Ah, de parabéns, entendeu? Eu ia falar que tava 2 a 0 pra você, mas na verdade já tá 10 a 0 pra você. Vamos lá pra terceira pergunta. Ó, em que edição do BBB a personagem Valdirene, da Tata Werneck, em Amor à Vida, entrou na casa? Letra A, BBB 12. Letra B, BBB 14. Ou letra C, BBB 16. 16. Errou! Até que enfim, aquela torcendo contra. Foi o BBB 14, mas também lembrar a edição assim é mais difícil, tá? Eu tô aqui tirando uma onda contigo, mas eu super entendo, eu também não acertaria essa. Gente, foi muito legal porque a Valdirene entrou, no caso, a Tata Werneck entrou interpretando a Valdirene. E eu lembro que foi muito engraçado, porque ela participou real, ela dormiu, ela viveu ali a experiência. Isso é muito legal, né? Ó, então você ganhou, você ficou com dois a um aí, pô. Arrasou muito no nosso quiz. Ah, que bom. Ó, Rafinha, essa edição, como ela é comemorativa, tá rolando o BBB Retro. Então, assim, eles trazem provas e trazem monstros também, inspirados em outras edições. Inclusive, eu quero saber agora de você. O que você acha da sua edição que poderia voltar? Alguma dinâmica, alguma festa, alguma prova? Ou até um monstro mesmo? É, então, nesse BBB 20, teve um monstro da minha edição que voltou, que é aquele de guarda, né? Sim. O Brior e o Babu. E na minha época, eu acho que quem ficou foi o Marcão, a Ju e a Nath. Né? Nesse monstro. Foi um monstro bem difícil, achei legal. Muito? O monstro que eu fiquei até esperando acontecer, que eu achei muito engraçado na minha edição, foi o de Pernilongo, que ficou eu e o Felipe, vestidos de Pernilongo. Foi muito engraçado, velho. Mas muito engraçado mesmo, assim. Eu lembro. Esse monstro, inclusive, teve esse monstro de Pernilongo em uma edição bem depois, assim. Não sei se foi na 16, alguma coisa assim, na 15, não sei. Eu acho que um negócio que eu achava bem legal também eram os shows, assim. Eu lembro que teve uma edição que teve um show internacional do Simple Plan. Acho que foi na 7. Foi bem legal. Caramba, eu lembro disso. Caramba. Já pensou no show internacional? Agora, Rafinha, eu vou te falar. Ó, o Daniel colocou aqui que queria que voltasse a ter rádio BBB. A rádio BBB é engraçada. Muito engraçada. Era legal, né? Mas aí eu acho que era uma coisa mais... Dos participantes, assim. Acho que seria o caso do... Era uma zoeira de quem não tinha o que fazer mesmo ali dentro. É. A gente brincava com isso daí, mas assim... Não era tão engraçado. É isso aí. Mas, ó, Rafinha, amei. Eu sei que você tá aqui conversando com a gente. Obrigada mesmo. Tá? Conta com a gente no Multishow, qualquer coisa. E, ó, continua assistindo e comentando que eu sei que nas suas redes... Já deixa aí suas redes pro pessoal. Porque eu sei que nas suas redes você faz live. Você faz enquete nos stories. Você tá sempre interagindo lá no feed também. Então, já conta aí pro pessoal das suas redes. Fechou, Vivian. Obrigado. Obrigado, Multishow. Obrigado a você, Vivian, pela sua oportunidade de falar com você. Tô com muita saudade. Galera, qualquer hora eu tô aí com vocês. Vejo todo mundo que participou aqui, tá bom? Tchau. Tchau.